Opa! Fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre, voltei ao episódio 5 de Thomas Was Alone. Ela gostou do Chris. Ela gostou de ter amigos. Esses parecem estar ficando em casa também. Eu sou aqueles perdidos de antes. Vamos lá! Não, beleza. Calma aí. Vamos pra cá. Bem na beiradinha. Esse aqui já pulo agora também. Aproveito. Esse aqui passa pra cima. Esse aqui vem pra beirada. Esse aqui cai aqui agora. Agora foi e pulou. Ok. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Aê. Agora o pequenininho. Boa. Agora o amarelo. Tchau. Coisa linda, que beleza. Vamos nessa, pessoal. Uau. O amarelo. O amarelo aqui. O amarelo. O amarelo. O amarelo. O amarelo. O que é isso? E aí Maravilha, maravilha, vamos na ordem agora, na ordem certa, vermelho, agora o rosa, o azul, o amarelo, depois o bege, Boa! Ó, está o... está a forma que aperta os botões. E as minas do timeou? Tudo bem, vamos lá. Vámos aqui, vamos lá. O chão, que é claro? Ó, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Está aí Aqui foi Aqui está completa E aí E aí . 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 Então é isso, vamos finalizando mais um episódio aqui, outra vez que tu curtiu, esquece, claro, o like para ajudar, tá? Não curtiu, fica à vontade desse dislike, se você falou para que inscreva-se no canal, tem uns vídeos quase todo dia, e bem, é isso, valeu, falou e até a próxima, fui! Tchau, tchau!